Esparo contra o sol, sou forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de mágoas Ranoi Ranoi sempre foi muito panfletário. Aí a gente botou, já no segundo disco, um garoto com uma bomba de guerra quimogênea, falando sobre uma situação político-social que a gente vivia na época. Um jornalista que bateu essa foto durante uma invasão da PM na Rocinha em 1987, se não me engano. Essa foto foi em uma página no Jornal Brasil. Tinha um chefe do tráfico chamado Denis. E aí, quando mataram o Denis, a Rocinha desceu em peso pra Alta Estrada Lagoa Barra, né? E fechou. Foi a primeira vez que fecharam e desceram. Aí, pô, o pau comeu brabo ali. Sobrou pra todo mundo. Foi uma loucura. Foi aí que eu acho que o Tavinho Paz sentiu que aquela era a foto do fanzine. A gente tava gravando o disco. Foi uma grande comoção. A foto tem um impacto enorme. O fotógrafo, quando vê a foto, ele se entrega aquilo ali, né? Eu aprendi que você tem que saber. Você tem isso pra escrever o mundo. Então, você tem que sintetizar. As melhores fotos, a gente faz uma foto porque você não vai ter o minuto seguinte. Vi esse garoto, corri e fiz a foto. Não teve a segunda parte, que aí invade um monte de gente. Mas esse instante acaba. Não tem nem o nome do disco na capa, né? Só o nome da banda. E o encarte é maravilhoso. Tem um fanzine escrito pelo próprio Tavinho, que é meu parceiro em todas as músicas. Com exceção do Tempo Não Para, que eu fiz com o Cazuza. E os temas das letras são de uma coisa muito urbana, muito urgente do que tava acontecendo no momento. E não tinha blog, não tinha Facebook, não tinha... Então, a gente... O pessoal do underground, o pessoal que tava meio à margem do grande sistema, se comunicava e se... passava as informações e se expressava através dos fanzines. E tome zine, 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 zine em papel, xerox. Se tudo é preto e branco, então tudo branco o preto pode ter. E esse aqui é um dos discos mais ferozes que o Ramal lançou. A fanzine teve uma função muito importante de espalhar a poesia. E o Tavinho fazia isso de uma maneira quase profissional. Ele vendia os livros nas esquinas do Baixo Leblon. Aquela foto é uma foto que eu considero uma das minhas melhores fotos. É uma foto que, pô, ela é em PB. Ela é escura, né? Ela é cinza. Aquela foto é a resposta e a transgressão da imagem. Se eu fosse você, curtia esse vídeo, hein? E se eu fosse você, deixava meu comentário lá embaixo, hein? E se eu fosse você, compartilhava com os amigos, hein? E se eu fosse você, seria meu próprio pai, hein? E se eu fosse você... Como assim? O que você falou? Adolfo, tenho algo pra te dizer. O quê? Tu madre, João. Que, minha mãe, o quê? Tu madre, João. O que você tá falando assim? Não fala assim com seu pai, porra! Tchau! 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 Tchau!